Se você quer uma lista de enxoval completo, simples e digo até minimalista, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar uma lista completa de tudo que você precisa pro enxoval. Pra você também decidir o que você quer comprar ou não. Eu sou a Letícia, eu sou biomédica, mestre e doutora em bioquímica e eu sou mãe da Laura e do Levi. Eu tô aqui com esse look faxina porque o meu filho mais novo acaba de completar 6 meses, ele tá fazendo 6 meses hoje e por isso tá rolando uma faxina geral aqui na cômoda dele. Ele perdeu muita roupa, ele ganha muita roupa, tá passando por um momento de transição, né? Tá sentando, vai começar a comer, então vou fazer uma arrumação geral e pensei, por que não gravar o vídeo do enxoval completo, que eu tô querendo gravar há bastante tempo. Então é isso que vamos fazer hoje. Tem algumas colinhas pra fazer esse vídeo, porque todo esse material faz parte de um e-book que eu criei, que é o enxoval simples e prático, onde eu descrevo vários itens do enxoval pra que a futura mãe possa escolher o que ela quer comprar ou não, né? Nem tudo que tá disponível por aí você precisa comprar pro enxoval do seu filho. Às vezes alguma coisa não faz o menor sentido pra você. Lendo pra cá, onde tá o meu computador com o e-book, eu também tenho algumas anotações aqui, mas o e-book não é só isso, né? Nele a gente fala sobre pré-natal, tem calculadora de fralda, além de todos esses itens e muitas outras coisas. É uma versão paga desse vídeo. Se você quiser saber mais, o link vai tá na descrição. E toda essa lista, eu não vou colocar na descrição, eu vou fazer um post pro blog, porque senão a descrição ia ficar muito grande. Então vai tá tudo lá no blog, a lista completa. E os links pra quem quiser adquirir, né, qualquer um desses itens. Vamos começar pelos itens de vestuário, só que antes de falar dos itens, vamos falar um pouco de quantidade. Eu acho que pra cada item de vestuário, um número de 10 é ok, e a meu ver é o mínimo necessário, porque senão você vai ter que acabar lavando roupa todos os dias. E como comprar, né? A regra é a seguinte, a regra que eu segui e funcionou muito. Se seu filho nasce no verão, você compra de 6 a 8 peças de verão, ou seja, curtas, e de 4 a 2 de inverno. A não ser que na sua cidade as estações sejam muito bem certinhas, né, e mesmo que seu filho nasça no verão, não vá dormir no ar-condicionado, né, você só vá usar roupa de verão no verão, eu acho que essa é uma regra muito boa pra cidades onde eventualmente o tempo muda e você precisa de uma roupa da outra estação. Eu usei e funcionou. Vamos pra lista. Primeiro item da lista não podia ser diferente, que são os bores. Bores, né, como eu falei, você vai comprar de manga longa ou de manga curta de acordo com a data que o seu filho vai nascer, obedecendo os tamanhos P, M, G, né, P de 0 a 3, M de 3 a 6, 6 a 9 e assim por diante. Um detalhe importante do bore é que o bore tenha essa gola clássica de bore. Por quê? Eu já expliquei isso em algum vídeo, se eu não me engano, foi o vídeo dos itens mais usados do enxoval, é que a gola assim permite que você coloque o bore por baixo do bebê, né, se ele fizer algum cocô muito grande e se sujar, você consegue tirar por baixo e não precisa tirar por cima. Como, por exemplo, essas golas assim. Eu não gosto dessas golas assim, eu tenho bores assim, mas foi porque eu ganhei. Gosto mais desse. Os itens são os mijões, culotes, calças de bebê, dependendo do lugar do Brasil tem um nome diferente. Isso aqui é muito útil também, né, e eu gosto muito dessas que tem o pezinho, que você pode fechar assim. E aí, à medida que o bebê vai crescendo, se ele vai ficando comprido, ele ainda cabe, é só você abrir o pezinho. Eu não gosto muito daquelas que são mais fechadas. mijão, culote, calça de bebê, tapa fralda, shortinho, eu acho que também completo o look do bebê, que não faz tantos looks assim, acho bastante útil. E o macacão, que eu também acho bastante útil, porque principalmente nos pequenininhos, você pode fazer camadas, né, você pode colocar um bore, seja de manga longa ou de manga curta, de acordo com a temperatura, uma calça, um shortinho e ainda colocar um macacão por cima. Principalmente pra dormir, né, as noites mais frias, né, sendo que a recomendação não é usar cobertor, mas vamos falar de imobiliários e afins mais pra frente. Então, um macacão é um item excelente também. Vamos entrar mais na parte dos acessórios, já tô com alguns aqui na minha mão, que são gorros. A gente perde bastante calor pela cabeça, os bebês, eles são bem sensíveis, né, eles precisam estar bem aquecidos, então, gorrinho, só tomar bastante cuidado, pro gorrinho não descer no rostinho do bebê e acabar tapando o nariz, principalmente na noite. Meias também, que são super úteis, né, eu não uso sapatos dos meus filhos pequenininhos, muito pequenininhos, só depois que começo a andar, então meias são muito úteis para aquecer os pés, principalmente à noite. Continuando nos acessórios, mas dessa vez não são roupas pra vestir, são panos, né, dos bebês, uma coisa que é muito, muito útil, é muito difícil um vídeo de enxoval que não fale desse item, que são fraldas de pano. Fraldas de pano, isso aqui você usa pra tudo no bebê. Você usa pra limpar a boca, você usa pra dar uma, cobrir o bebê, pra dar uma limpadinha, pra você se esconder quando estiver amamentando, isso aqui é útil demais. Além dessas fraldinhas, eu também tenho paninhos de boca, que são esses menores e bonitinhos, e paninhos de ombro, que são esses maiores do tamanho da fralda, que os que eu também tenho são mais bonitinhos. Então, em casa, eu acabo usando essas fraldas mais basiconas, e quando eu vou sair, eu levo essas mais bonitinhas, que eu meiai da minha mãe, não enxoval da minha primeira filha, mas eu aproveitei essas que são mais neutrinhas no meu segundo filho, e isso é muito útil. Os últimos panos são mantas e coeiro. Eu acho que mantas e coeiro, eles acabam tendo a mesma função, que é, no meu vídeo de bolsa de passeio de bebê, eu falei deles, que você usa a manta ou o coeiro, tanto pra enrolar o bebê, que é muito pequenininho, né, pra fazer o charutinho, tanto pra você cobrir ele, se você tá num lugar, ele tá num carrinho dormindo, você quer cobrir, joga isso por cima, ou você vai cobrir uma região que você vai fazer uma troca de fralda, mantas e coeiros acabam tendo a mesma função. A diferença é que o coeiro, ele tem esse toque, né, mais planelado, e as mantas acabam sendo mais bonitinhas. Então, eu tenho os dois que eu acabei ganhando, mas pra quem vai comprar tudo do zero, eu acho que os dois acabam tendo a mesma função. Vamos entrar agora direto nos itens de higiene, e pra isso eu tenho um vídeo completo aqui no canal, do kit de higiene aqui do trocador, que é esse aqui, eu gravei o vídeo exatamente aqui nesse lugar, nessa cômoda com esse trocador. Eu não vou repetir todos os itens que eu falei naquele vídeo, senão esse vídeo devia ficar muito grande. Eu só vou adicionar alguns itens que eu não comentei lá, que são cortador de unha, muito importante pra bebês, né, a gente sabe que a recomendação é não usar luva, mas manter as unhas dos bebês curtinhas. Termômetro, né, o bebê pode ter alguma coisa se você ficar na dúvida. Toalha fralda, toalha fralda eu vou pegar uma pra mostrar. Toalha fralda, como o próprio nome diz, são toalhas com toque de fralda, eu tenho uma aqui, essa aqui era da minha filha mais velha. Os bebês, eles têm a pele muito sensível, principalmente pros recém-nascidos secá-los, com esse toque fica um pouco mais confortável. Mas além disso, eu tenho outras toalhas, né, eu tenho essas toalhas normais de bebê, essa Levi, que eu mesma bordei. Eu acho que três toalhas é um número ok, porque você pode, uma pode tá lavando, outra tá em uso, aí o bebê faz xixi ou cocô na toalha, você tem que ter uma de reserva. E o item agora de higiene, um produto de higiene, né, de bebê, é o único dessa lista, que é o sabonete da cabeça aos pés. A gente sabe que bebê não precisa de shampoo, condicionador, ou sabonete da cabeça aos pés, resolve todos os problemas. Mas se você assistir o meu vídeo de kit de higiene de bebê, você vai ver que o meu filho mais novo, ele tem um hidratante sim, mas eu não comprei porque eu achei legal, bonitinho, foi recomendação da pediatra, porque a pele dele é seca. A gente ainda usa, tem um cheiro maravilhoso. E é isso, né, mas na maioria das vezes, um sabonete da cabeça aos pés resolve todos os problemas. Itens de passeio, eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu falo da mochila de passeio que eu uso com os meus filhos. Eu vou deixar ele também no link, no card, pra quem quiser assistir. Vou agora falar dos itens pra complementar esse vídeo, também não vou repetir tudo que tá lá, pra esse kit não ficar muito grande. além daquilo, o que é importante ter. Um carrinho, bebê conforto, Moisés. E a gente sabe que muitos carrinhos, e o que eu uso é assim, ele já vem no kit, né, o carrinho que vira Moisés e ainda vem com bebê conforto. Isso é ótimo, uma praticidade. Além disso, o sling, eu tenho sling, já tenho um vídeo aqui no canal também que eu ensino a amarrar o sling, a gente conversa um pouco sobre o sling, fala das vantagens, eu acho também ótimo. Não só pra passeio, mas em casa, às vezes o bebê tá com cólica ou sling, ajuda muito. A mochila de passeio do bebê, que é o vídeo, né, que é a mochila de todo mundo aqui em casa. Se você assistiu esse vídeo, você sabe. Mala do bebê. A mala do bebê é um item super opcional, tanto que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo de mala de maternidade do bebê e eu nem sequer falo da mala, porque eu acho um item, assim, muito opcional. Na minha primeira filha, eu comprei uma bolsa, né, um pouco maior pra levar os itens de maternidade pra ela, mas eu vi que essa bolsa ficou um pouco encalhada na minha casa. Quando eu tive o meu segundo filho, o que que eu fiz? Eu reaproveitei uma outra bolsa que a gente tinha aqui, uma bolsa bonitinha, que foi super útil pra arrumar as coisas de maternidade e eu não precisei adquirir uma bolsa nova que ficaria encalhada aqui na minha casa, né. Então, essa dica é de que é um item bem opcional. Além disso, um item que eu falo em vários dos meus vídeos aqui, que são os saquinhos de maternidade. Vou pegar alguns pra mostrar. Saquinhos de maternidade são essas bolsinhas que a gente usa pra organizar as coisas pra mala de maternidade. Eu dou essa dica no meu vídeo de mala de maternidade e também falo desse item no meu vídeo de bolsa de passeio de bebê, porque se você assistiu, você sabe que eu acho isso muito útil, não só pra usar na mala, mas em outras ocasiões, e eu uso isso sim, tanto na mochila de passeio, quanto em viagens, pra organizar as roupas do bebê, colocar as roupas que, por acaso, sujaram. Então, é um item que eu acho importante e muito útil. Por último, mas não menos importante, pra você pode ser que não seja nada importante, são os itens de imobiliário, né. E eu, que eu gosto, banheira, mas eu sei que muita gente não usa banheira, dá banho de chuveiro desde o início. Eu não, eu sou do time da banheira, usamos banheira. É berço, tem gente que também não usa berço, eu sou do time do berço, aqui no canal já tem um vídeo sobre berço. Pro berço, eu uso mosquiteiro, né, nós usamos um mosquiteiro. É colchão, no vídeo do berço, eu também falo um pouco sobre o colchão de berço. E a roupa de cama pro berço, que a recomendação é que se use apenas um lençol, cobrindo o colchão. Não é recomendado usar aqui de berço, nem travesseiro pra beber, coberta, nada disso. Então, só o lençol. Além disso, eu também tenho cômoda. Cômoda pode ser desnecessária pras pessoas que têm espaço no próprio guarda-roupa, pode guardar as roupas, coisas do bebê. No próprio guarda-roupa da família, quando eu tive a minha filha, o guarda-roupa que eu tinha na minha casa era pequeno, nós compramos essa cômoda, e estamos aproveitando pro pequeno. Eu acho muito útil, porque eu coloco o trocador aqui em cima, né, então acaba sendo uma praticidade de trocar o bebê aqui, com o kit de higiene aqui. Como já falei, né, o trocador, pra fazer as trocas e ficar confortável. Cortina pro quarto do bebê, porque isso vai ajudar bastante a ele entender, né, as rotinas de sono, e deixando o quarto mais escurinho. Uma lixeira, do lado do trocador, teremos uma lixeira pra jogar a fralda e ficar mais prático. E você achou a minha caneta? Obrigada. E por último, a almofada de amamentação, que é um item que eu adoro, tem um vídeo no canal só sobre ela, faz muito sucesso pra mim, eu gosto bastante, eu tenho duas, então sempre indico e recomendo a almofada de amamentação. Agora me conta, o que você achou da minha lista? Ela é o mínimo necessário pra mim, talvez pra sua realidade, ela seja muito grande, ou muito pequena, você precise de mais outras coisas. Não tem babá eletrônica, por exemplo, algumas coisas realmente são desnecessárias pra mim. E aí, como é que é a sua lista de enxoval? Minha lista te ajudou? Conta nos comentários. Ficou com alguma dúvida? Também deixa nos comentários que a gente pode conversar. O link do meu blog e das minhas redes sociais também vai estar na descrição do vídeo pra gente continuar conversando. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, pode escrever pra mim. Não se esquece de se inscrever no meu canal, dá um joinha se você gostou dessa lista, vai lá no blog, pegar essa lista inteira com todos os links e todos os itens, Um beijo e até a próxima dica!